Há pouco tempo atrás a Samsung começou com um grande marketing dizendo que teria uma novidade, um lançamento de IA, que é a coisa mais falada nos últimos tempos, inteligência artificial. Acontece que tratava-se do novo Galaxy S24. Esse daqui é o S24 Ultra, com 12 GB de RAM, 5.000 mAh de bateria, 512 GB de armazenamento, porém com um chipset novo, diferente do S23 Ultra. Esse daqui tem o Snapdragon 8G3 e esse daqui tem o Snapdragon 8G2. Em questão de performance, eu ainda não pude testar a eficiência do 8G3 em relação ao 8G2. Mas ficou evidente que eles beberam um pouquinho da fonte do Google Pixel e que o Snapdragon 8G3 tem áreas focadas em processamento de inteligência artificial. Vamos lá, acabou de chegar esse aparelho, eu comprei ele, então peço ajuda de vocês assistindo e compartilhando e também comentando. Mas como eu disse, eu acabei de receber ele e fiz o unboxing. A caixa não tem nada de muito novo, muito bonito, a experiência é muito agradável. E dentro vem um carregador assim como um cabo USB-C. Ao tirar o celular da embalagem, você já percebe que ele é parecido com o S23 Ultra, mas é diferente. A principal coisa que você nota é na tela. Os aparelhos flagships da Samsung costumavam arredondar a tela, inclusive isso era vendido como uma grande feature, né? Começou com o Galaxy Edge e foi sendo implementado em outros aparelhos também. Esse daqui é completamente reto. Apesar dessa parte lateral ser arredondada, a tela não. A tela é reta e a margem é bem fininha, com pouca diferença em relação ao S23 Ultra. Só que como aqui a moldura é toda preta, parece que é muito maior, mas não me parece ser o caso. Por sinal, essa lateral agora é de titânio, assim como o iPhone 15 Pro Max, tá? O titânio é um material bem mais resistente, então acredito que isso vai impedir arranhões. Em relação à queda, eu não quero comprovar. E por falar em arranhões, temos uma proteção nova da tela. Agora ele utiliza Gorilla Glass Armor. E o S23 Ultra utiliza o Gorilla Glass Victus 2. Ambos são extremamente resistentes e eu também ainda não pude comprovar a diferença real entre um e outro. Isso é algo que eles sempre fazem quando anunciam o Gorilla Glass, né? Ele é mais resistente e... É isso. Quão mais resistente é, eu ainda não posso dizer pra vocês. Afinal, isso aqui é um primeiras impressões. Mas a minha primeira impressão com o S24 Ultra não tá sendo agora, porque eu fui visitar a casa Samsung e eu já pude experimentar algumas dessas features que ele tem. Quero começar falando que, sim, tivemos melhorias de hardware. Eu achei o aparelho mais bonito, mas no geral, apenas isso não justificaria a troca do S23 Ultra pro S24 Ultra. Mesmo que tenha mudanças consideráveis que eu ainda vou testar. Uma delas é o fato de que a lente de zoom, que já foi de 100x, passou a ser de 10x, agora é de 5x óptico. Só que, ao invés de 10 megapixels, tem 50 megapixels, podendo dar uma qualidade melhor pro zoom digital, até porque a imagem vai ser pós-processada com o algoritmo Inteligência Artificial da Samsung. Mas como se tratava de um ambiente pra você experimentar as novidades do aparelho, eu não pude, de fato, bater o martelo em algumas coisas. Por exemplo, tinha um ambiente apropriado pra você tirar fotos no escuro. E ali, simplesmente pegando o meu celular e tirando foto com o zoom em 10x, eu consegui resultados melhores ou equivalentes utilizando o Galaxy S23 Ultra. O que me surpreendeu um pouco. Eu preciso fazer mais testes pra, de fato, dizer se um é melhor do que o outro. Teve uma área que era focada pra gaming, porque a tela continua sendo maravilhosa. Ela tem 120 Hz de taxa de atualização. Qualidade Quad HD+. E eles resolveram fazer um sistema que eu, particularmente, não gostei, que foi a conexão do aparelho com um monitor via tecnologia wireless. A transmissão, se você reparar, a tela parece... Ó, a resolução parece mais baixa, parece um pouco mais lagado, mas é porque ele tá utilizando a rede pra poder transferir a imagem, né? Eu acredito fortemente que seja alguma coisa de configuração. Eu também teria optado por utilizar um cabo HDMI conectado no aparelho. Até porque o S24 Ultra também continua com a função DEX. E por mais que poucas pessoas utilizem essa função, eu acho ela maravilhosa. Ela basicamente transforma o seu smartphone em um computador. E agora vamos falar sobre as coisas que realmente me chamaram a atenção no local. Que foram as experiências com inteligência artificial. Tudo que o Galaxy S24 apresenta, eu já vi ferramentas fazendo. Só que tudo tá nativo, fácil de usar. Ela basicamente permite que você use a pesquisa do Google Images em tempo real, tá? Então a gente vai chegar, vai selecionar o tênis. E aí, selecionou. E ele vai pesquisar pelo modelo do tênis online. Deixa eu ver se funciona com qualquer coisa. Olha. Tudo que tá passando na minha tela pode ser printado, pode ser uma foto de alguma coisa. Eu posso selecionar naquele momento e ele vai fazer uma pesquisa no Google Images. Encontrando o elemento da foto. Se eu tiro foto do tênis que alguém tá usando, ele vai fazer essa pesquisa. Eu achei muito rápido, muito responsivo e muito fácil de ser utilizado. E não só com fotos. É literalmente tudo que tá na sua tela. Se você tá assistindo um vídeo e apareceu algum monumento naquele vídeo, você pode parar nesse momento, recortar aquele monumento e ele vai te falar o que que é se tiver no banco de dados do Google, que provavelmente tem. Isso já existe, né? Que é o Google Lens, onde você pode buscar pela foto, mas nunca foi tão prático, nunca foi tão rápido quanto tá sendo agora na linha S24. E detalhe, bem preciso. Ele consegue extinguir até plantas, até tipos de plantas diferentes. Ele consegue identificar trechos de uma roupa ou de uma estampa e te entregar aquilo que você tá buscando ou coisas semelhantes. E sinceramente, isso precisava ser uma das primeiras coisas do Showcase. De fato foi, né? Porque foi a função que provavelmente eu mais vou usar no meu dia a dia. Por falar em imagens, ele tem um editor nativo muito bom que você pode recortar, transformar em sticker, né? A pessoa ou o elemento. E você consegue fazer edições a nível alto de inteligência artificial. Que nem o preenchimento generativo do Photoshop, que é aquela função IA, onde você pode recortar uma pessoa ou o elemento da foto e ele, pelo contexto da imagem, vai conseguir completar a foto ou colocar alguma coisa no lugar. Isso agora tá disponível aqui, nativamente e rápido, de fácil acesso, sem você precisar jogar a imagem pro PC e trabalhar em cima dela. Além de você ter liberdade pra poder manipular a foto, você pode mover elementos e pessoas de lugar, exatamente. Se tiver um vaso em um ponto da sua foto que você não gostou, você pode chegar ele mais pra esquerda, mais pra direita. E essa é uma das principais diferenças entre a inteligência artificial que o Google Pixel tinha. Porque o Google Pixel, ele já conseguia trabalhar com um sistema de preenchimento generativo. Mas ainda não era tão avançado e com tanta liberdade quanto o da linha Galaxy S24. Uma coisa que eu achei muito legal também foi a transcrição de áudio em texto. Ele consegue transcrever aquilo que você tá falando e ele também consegue identificar quem tá falando. Se tem mais de uma pessoa falando naquele momento, ele vai separar por pessoa 1 e pessoa 2. O Google Pixel, ele já tinha isso, mas ele não tem suporte a português do Brasil. Enquanto o S24 Ultra tem suporte ao português e a muitos outros idiomas. Isso também possibilita com que ele consiga traduzir pra outros idiomas. E isso é muito legal e muito rápido. Por falar em tradução, o S24 tem uma função de tradução de chamadas, de ligação. Você consegue falar com a pessoa do outro lado da linha do teu telefone que tá falando em japonês. Você fala em português e ela escuta em japonês e vice-versa. Eles tinham isso pra gente testar lá na hora e por acaso, a pessoa que colocaram pra falar comigo falava em alemão. Oi, tudo bom? Eu tô bem. Olá, boa tarde. Como você está? Eu falo do São Paulo, na verdade. Como eu falo alemão, isso confundiu um pouco as coisas. Já que eu consegui entender o que ele tava falando antes da tradução chegar em mim. Acabou que deu uma embolada, eu fiquei um pouco confuso. Porém, estudando um pouco mais a respeito, eu descobri que tem como você desativar a fala da outra pessoa. Você só escuta a tradução. Obviamente, tem um pequeno delay, mas de fato é um pequeno delay. Eu nunca vi uma tecnologia que faça isso de uma forma tão rápida e tão eficiente quanto o S24 tá fazendo. Pois bem, ainda tem muita coisa nesse aparelho pra eu poder testar, pra eu poder descobrir, pra eu experimentar. Tem a inteligência artificial, tem as funções de formatação de texto, tem as funções de resumo de bullet points. Tem muita coisa, realmente, que o S24 tá fazendo. Resolvi focar no Ultra pra poder ver o máximo que ele pode oferecer, mas, até onde eu sei, os três modelos vêm com um chipset Snapdragon 8G3 e essas funções estão disponíveis nos três modelos. Agora, aguarde. Vai sair uma análise completa e eu tô vendo que esse aparelho aqui tem muito conteúdo pra fazer com ele. Se você tiver sugestão específica do que você quer ver, comenta aí embaixo. Mas a minha primeira impressão é de que esse aparelho ele poderia ser só mais um. Mas, não. De fato, ele é um diferencial. todas as funções unidas nativamente no celular vai poupar muito trabalho e economizar bastante tempo e permitir com que você optimize e organize sua vida melhor. E eu acho que eu nunca fiquei tão impressionado com o lançamento da linha Galaxy S quanto eu tô impressionado com a linha S24. Vamos ver depois de testar pra mais um tempo, tá bom? Deixe seu like, se inscreve aí no canal, assiste esse vídeo daqui, um beijo e tchau. 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 E aí